Olá, tudo bem com vocês? A professora Maiara está aqui na calçada da casa da mamãe dela para fazer uma brincadeira muito legal com vocês. Nós vamos precisar do giz de lousa que está no kit, ok? Então todo mundo corre lá e vai pegar o giz de lousa. A tia Maiara vai pintar no chão uma amarelinha. Quem já brincou de amarelinha aí? Eu! Então vamos começar? Então vamos lá, crianças, pega o giz. Eu trouxe o meu giz aqui, olha só. Eu vou desenhar essa amarelinha para vocês, tá bom? A gente tem quatro cores de giz, todo mundo ganhou quatro cores. Aqui eu tenho o verde, o amarelo, o azul e o rosa. Ou você pode escolher uma das cores ou você pode fazer colorido, tudo bem? Então vamos lá. Tá vendo? A gente vai fazer um retângulo. Bem bonito, olha só, a mamãe e o papai podem ajudar. Um retângulo, faz mais dois retângulos, olha só. Um aqui e o outro aqui. Muito bem, agora eu vou usar a cor azul. Vou fazer mais um retângulo. Agora é só um. Agora, com a cor rosa, a tia Maiara vai fazer mais dois retângulos. Grandes, olha só. A gente corta no meio. E agora, com o giz amarelo, mais um retângulo. Cinco, seis, sete. Mais dois retângulos. E agora vai ser o último, hein? Vamos lá. Muito bem. Aqui está a nossa amarelinha. Agora a gente vai colocar os números até dez, tá bom? Então vamos começar. A minha amarelinha vai começar por aqui. Então vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vou colocar o giz aqui. E agora, filha, essa é a parte mais divertida, hein? Nós temos que fazer mais de cada número. Então a gente começa assim. Um, dez e dois pés, tá bom? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora a gente vai fazer com um pé e com os dois pés também. Volta lá. Vamos lá. Se você quiser brincar, como se você brinca com a amarelinha mesmo, você pode amassar aquele papelzinho ou pegar uma pedrinha e você joga. E no número que parar, você não pode pisar. E é isso aí, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!